Na África, cara! Esse é o terreno do Quito O nosso mano que está lá no Canadá E contratou aqui a Tuandala Para auxiliar neste serviço Os mestres já terminaram E temos aqui o trabalho feito E o que é que lhe dá mais prazer quando você entrega uma obra, né? O que me dá o prazer é aquilo que terminei Um compromisso que foi dedicado pelo trabalho e esforço Fora que tivemos uma falha de Perdermos mais de um dia ou dois dias de trabalho na área Que até essa hora é só meio-dia que nós terminamos Espero que mais trabalhos venham para nós E tenhamos a força de trabalhar sem nenhum problema Quais foram os maiores desafios? Por exemplo, levantar as paredes, não é fácil, né? Teste todos os blocos nas paredes Não, não foi fácil, né? Não Teste todos os materiais Estão a ser feitos assim Teste todos os materiais Estão a ser feitos assim Teste todos os materiais Estão a ser feitos assim Teste todos os materiais Estão a ser feitos assim 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 e como você vê encheu-se todos os cantos até lá e não deixamos a mordura aqui nos cantos tudo porque por uma questão de designer toda vez se ele quiser moldura no futuro ele pode criar a própria moldura mas se não quiser já era difícil até que roçar e tudo mais então se deixamos molduras nos dois pilares da entrada estou falando das molduras todos esses sentimentos que você vê aqui entre a parede né e onde terminou o pilar e tem aqui e tem lá nos dois nos dois nos dois também que estão lá no portão o terreno tá aqui completamente vedado né esse é o terreno do quito o nosso mano que está lá no Canadá e contratou aqui a Tuan Dalla para auxiliar neste serviço os mestres já terminaram e temos aqui o trabalho feito vou levantar agora o drone para mostrar como é que está aqui o terreno e como também está aqui a vizinhança ao redor depois de mostrar as imagens do drone vou conversar com os mestres para vocês também terem o feedback dele para para verem o que que eles acharam da obra como é que não foi para mim tô satisfeito é um trabalho excelente na verdade que eles fizeram graças a nossa supervisão também não é mesmo graças a nossa supervisão que tem esse trabalho de qualidade por outra tem aqui esse caboclo esse caboclo eu não vou aconselhar o que estou a usar para construir a sua casa e ainda bem que ele quer levantar um primeiro andar aqui olha outro detalhe ainda restou muita brita essa brita que tá aqui ainda dá para fazer alguma coisa vamos tirar essa brita e procurar meter num desses cantos lá naquele canto ali e isso vai vai envolver mais custo não sei ainda se calhar vamos tirar dali para colocar aqui dentro mesmo e mandar colocar aqui um portão provisório esses portões provisórios e são bem mais econômicos e também são mais seguros de deixar na obra é só por esse motivo caçolho vem hoje vou falar com o ajudante então caçolho como é que é tá tudo fixe né como é que te chama Augusto 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 me explica lá como quanto tempo você trabalha na obra dois anos já trabalhas dois anos na obra então você é mais velho do que José em termos de de trabalhar na pedreira não não ele é que eu mais velho ele começou ele disse que tá um ano a trabalhar não não é um ano ele apenas só só não completou bem os dois anos porque ficava também em casa ficava também em casa né ok boas e como é que você também você é filho do do mais velho do mestre ok e como é que é trabalhar com teu pai num trabalho como esse né na obra é bom trabalhar com ele e como é um pai dá para deixar o pai trabalhar sozinho contra as pessoas tem que trabalhar sempre com ele para a família tá mais unida ok e você gostou de trabalhar aqui nessa obra sim sim gostei quais foram quais foram os maiores desafios a coisa é me levantar as paredes não é fácil não é testes todos blocos nas paredes não não foi fácil né não boas boas tá bom obrigado eu agradeço a vossa prestação de serviço tá de boa qualidade cuidado e e é isso né o mestre tá aí mas é a melhor conversar já vou te filmar também um pouquinho você tem que ver quem trabalhou na obra dele né como está o mestre vamos lá no mundo tá calma e aqui tem muito barulho é e tem aqui muito barulho será que o novo dono desse lugar tá bom vamos lá vou conversar com ele também então como chama o mestre chame jorge alberto jorge alberto um base como é que foi a experiência de trabalhar aqui numa obra como essa e pronto a experiência aquilo que nós já praticamos todo dia e todo o tempo no campo pelo empenho do trabalho e o dinamismo se não tiver dinamismo não é também aí os dias onde vai efetuar para um trabalho desse tipo que acaba terminar hoje ok a quanto tempo trabalha na obra eu já estou há 25 anos 25 anos a trabalhar na obra e o que que lhe dá mais prazer quando você entrega uma obra né que me dá o prazer é aquilo que terminei um compromisso e foi dedicado pelo trabalho no solos é fora que tivemos uma falha de perdermos mais um dia ou dois dias de trabalho eu posso dizer que até essa hora só meio dia que nós terminamos espero que mais trabalho vem para nós temos a força de trabalhar sem nenhum problema ok só vai estar a nossa confiança e com cliente e olha se se fosse para me dar uma recomendação né enquanto encarregado de obra construtor quais são as recomendações que você me daria as recomendações que eu daria para efeito desse trabalho é a dignidade é é a proposta que quando combinamos com o proprietário ter a confiança como pode ser é nessa confiança que ele acaba de cumprir todos os seus compromissos sem nenhum sub salto ok muito muito obrigado eu tô tô aqui a conversar com o mestre é pra ser sincero eu nunca vi um mestre tão prestativo como ele teve um dia que tá aqui que atrasou acho que foi ontem né que atrasou fiquei assim um pouquinho triste mas depois eu consegui compreender porque ele também tava atrás de uma ou de um outro trabalho e como já tava terminando aqui teve que falar com outro patrão foi assim então são coisas que acontece são normais mas ele é um cara super responsável recomendo e nas próximas vezes que as pessoas me solicitarem para ser encarregado de obra eu tenho certeza absoluta que a primeira pessoa que eu vou pensar nela porque não é daqueles mestres que dá muita dor de cabeça na obra apesar de que o mestre também fala como é patrão mas não como aí é isso é essencial faz de que nós conseguiamos equilibrar aquilo que entra dentro do nosso abdome como é trabalho para dizer para mim para mim te dar dinheiro no meu problema porque eu tenho certeza absoluta que você cumpre com o teu trabalho tu sabe tua responsabilidade porque dinheiro pode estar no meu bolso dinheiro antes de chegar no teu é só como é como você tipo guardar dinheiro no banco tu sabe quando você receber vai receber a grossa agora de receber assim a retalho hoje daí sair daquilo você acaba fazendo um tipo só trabalhar para comer tu sabe e eu não gosto sentir a trabalhar com os outros e eles sentirem que estão a trabalhar para comer me dói no coração tu sabe então é só por esse motivo mas mano Deus te abençoe muito e tamo juntos aqui o trabalho tá feito quito tamo juntos valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí